Meus amigos, rolou-lhe um possível vazamento de Injustice 3 que pode ser apresentado pra nós no final deste ano? Será que eu já vou dar uns tapas na cara do super-homem mais uma vez? É o que nós vamos conferir no vídeo de hoje, pessoal. Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre e é isso aí, pessoal. Como o nosso querido Batman acabou de dizer pra vocês aí, rolou um possível vazamento de Injustice 3 que deverá ser apresentado pra nós no final do ano. E é sobre isso que a gente vai comentar aqui no vídeo de hoje. Eu vou trazer todas as informações pra vocês, a lista de personagens, entre outras informações adicionais aí sobre o jogo como conteúdo extra, janela de lançamento e muito mais. Mas... Antes de continuar, meus amigos, já aproveite pra poder deixar aqui embaixo o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E, como sempre, you're a breathtaking. You're all. E é isso daí, meus amigos. Bora lá, sem mais enrolação. Eu vou trocar a minha tela aqui agora pra gente poder começar a ver todas as informações relacionadas a esse possível vazamento de Injustice 3. Sim, bora lá. Estamos aqui com uma página do 4chan, que como eu sempre gosto de dizer nos nossos vídeos aqui do Meia Lua, é uma página um tanto quanto duvidosa. A gente não pode levar as informações que são passadas aqui como 100% verdadeiras, porque, você sabe, né? 4chan é terra de ninguém, a galera acaba postando aqui o que eles querem e tudo mais. Então, eu já tô avisando aqui de antemão que isso é um rumor e especulação, pra não vir depois uma galera, como aconteceu em outros vídeos aí, e acabar falando... Pô, vamos lá, né, minha gente? Eu estou reforçando aqui que isso é um rumor e uma especulação, então não levem isso daqui como 100% real, beleza? Vamos lá, ó. Primeiramente, nós temos aqui uma lista com todos os personagens, o que seria o roster aí do Injustice 3, ó. Temos aqui Aquaman, Batman, Beast Boy, Black Canary, que é Canário Negro, né? O Blue Beetle e o Green Beetle também, que é o Besouro Azul e o Besouro Verde, o Booster Gold, Sheshire, Constantine, Cyborg, Deathstroke, Flash e Impulse, o Arqueiro Verde, o Lanterna Verde, Jon Stewart e o Guy Gardner também, Harley Quinn, Joker, no caso o Coringa aí, né? O King Shark, Lex Luthor, Metalo, Mirror Master, que é o Mestre dos Espelhos e tal, Necron, Era Venenosa, Rassal Ghul, Raven, Tornado Vermelho, Robin Nightwing, Supergirl, Superman, Mulher Maravilha barra Artemis e Antimonidor. E aqui, eles trazem uma informação adicional pra gente também, dizendo que o Combat Pack 1, que eles chamam de Fighter Pack aqui, né? Irá trazer personagens como Etrigan, Livewire, Johnny Cage e Killer Croc, como o Premier Skin do King Shark, que é esse personagem que a gente acabou de ler aqui. Vale destacar aqui o Johnny Cage como sendo o personagem de Mortal Kombat que deve integrar o roster do Injustice 3, caso seja real, e é um costume da Netherrealm, né? Porque no primeiro Injustice nós tivemos ali Scorpion aparecendo, e no segundo Injustice nós tivemos aí Raiden e Sub-Zero integrando o roster do jogo, que, diga-se de passagem, né, cara? Tiveram uns gameplays bem daoras aí pra gente poder aproveitar. E um pouquinho mais abaixo aqui, galera, nós temos mais algumas informações adicionais, inclusive janelas de lançamento aqui, ó, pra gente poder comentar. Vou até subir um pouquinho mais a minha câmera aqui, pra gente poder conferir essas informações direitinho. E eu vou ler aqui pra vocês na íntegra. Se liguem só nisso aqui, ó. He-Man, Neo, de Matrix, e Liu Kang, Fire God, serão os três personagens convidados restantes. Mas não tenho certeza quanto ao resto dos personagens DLC da DC. Ficou até meio estranho, né, DLC da DC e tudo mais. Uma coisa que tenho certeza é que haverá quatro Fighter Packs, cada um contendo três personagens e um Premiere Skin. No caso, essa Premiere Skin é essa que a gente viu aqui agora do Killer Croc pro King Shark, lá que é o personagem que tá nesse roster, entendeu? E aí, continuando, meus amigos, se liguem. Vários personagens estarão pegando emprestado ideias do jogo anterior da Netherrealm Studios em termos de jogabilidade e especiais, como sempre fazem. No caso aqui, eles estão citando o nosso querido Mortal Kombat 11. E tomara que isso daqui se limite somente a alguns pontos da jogabilidade ali, das mecânicas e tudo mais, e os especiais de alguns personagens também. Pelo amor de Deus, não tragam breakaway nem nada disso. Eu acho que eles vão continuar com o Clash do Injustice, que funciona muito bem, né? Eu acho que não faz tanto sentido assim eles mudarem uma mecânica que já tá bem consolidada aí no jogo desde o primeiro. Mas vamos lá, meus amigos, continuando aqui o negócio, ó. Por exemplo, Red Tornado, que é o Tornado Verneiro, né? Vai pegar emprestado de Fugim do MK11 e as suas habilidades, no caso. O Metalo vai pegar emprestado do Terminator. E o Constantine vai pegar emprestado a habilidade de Shinsung, como utilização de tomos ali que o Shinsung puxa, né? Pra poder gerar magia e tudo mais. E alguns outros artefatos também que ele utiliza durante a luta. Eu lembro que ele tem um acessório aqui na cintura, que ele utiliza pra poder fazer algumas magias no MK11 também. Eu não lembro o nome, mas pode ser mais ou menos nesse sentido aí que eles estão falando do Constantine. Mas não para por aí, meus amigos, ó. Vamos continuar mais um pouquinho aqui, ó. Injustice 2 Mobile será renomeado para apenas Injustice Mobile e o jogo original será descontinuado. No entanto, todos os personagens que eram exclusivos do primeiro título para celular, bem como os novos personagens de Injustice 3 serão lentamente trazidos para o Injustice Mobile com uma mistura de personagens de loja, personagens de raid e personagens de desafio. Eles já começaram a fazer isso com Deathstroke e Raven quando foram adicionados. E agora a informação mais importante deste possível vazamento aqui, meus amigos. Ó, o review acontecerá no The Game Awards e será apresentado por Geoff Keighley e Ed Boon. O lançamento será em maio de 2022. Vocês lembram que a gente tem comentado já em vários vídeos aí pra trás do Meia Lua que esse anúncio vai acontecer não no DC FanDome, não no ITGS que vai vir agora ou qualquer outro evento que possa vir, mas no The Game Awards. Pois é, meus amigos, eu acho que é um momento mais propício sim e eles vão continuar seguindo aí um padrão, pois eles revelaram pra gente o Mortal Kombat 11, se vocês bem se lembram, né? No The Game Awards também, entendeu? O Ed Boon acabou invadindo lá a apresentação de um prêmio que não tinha nada a ver com jogo de luta e tal. Aí deu aquela interrupção, um flash na tela, aí entrou a cordinha do Scorpion na tela ali quebrando tudo, deu os raios do Raiden e tudo mais e aí eles revelaram o Mortal Kombat 11 pra gente. Caso seja realmente o Injustice 3, e eu não estou falando que é apesar disso daqui apontar para essa possibilidade inclusive tem uma informação importante que eu esqueci de passar pra vocês no início do vídeo que estão dizendo por aí que esse cara que postou essas informações aqui no 4chan é o mesmo cara que havia vazado o Mortal Kombat 11 Aftermath, entendeu? Alguns meses antes o cara tinha soltado essa informação aí que o MK11 receberia um novo pacote de história com personagens e um pouco tempo depois aconteceu, entendeu? Eles revelaram e depois eles lançaram esse conteúdo pra nós. Então, se for realmente o mesmo cara isso daqui realmente pode trazer alguns frutos pra nós, rapaz. e não ser de fato um MK12 como muitos estão pensando aí por conta principalmente da informação do Jeff Grubb aquele insider lá que passou isso pra nós, entendeu? Que eles estariam deixando o Injustice de lado por agora e traziam o MK12 pra poder faturar mais alto, entendeu? Porque eles sabem que Mortal Kombat vende. Eu só sei que nos resta esperar aí, meus amigos. Eu acredito sim, fortemente, que independente de qual jogo seja da NetherRealm, entendeu? Injustice 3 ou Mortal Kombat 12 e tudo mais com base nessas informações aqui, aumentam aí os indícios de um Injustice 3. Sim, fica aí, né? Nessa balança. Mortal Kombat 12 e Injustice 3. A gente só vai saber realmente quando revelarem. Mas eu acredito que seja realmente como a gente vem comentando em vários vídeos aí pra trás. Deve acontecer esse anúncio no The Game Awards porque é um dos maiores eventos do ano, entendeu? E o Ed Boon e a NetherRealm já aproveitaram esse evento pra poder fazer um grande anúncio. E eu acho que eles devem repetir a dose. Então, meus amigos, agora eu gostaria de saber de você que está assistindo aí agora o que vocês acharam de todas as informações aqui acerca de um possível Injustice 3. Esse roster, essas informações aqui de DLCs, personagens convidados, essa mudança no Injustice Mobile também, essa janela de lançamento e possível anúncio no The Game Awards. Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões acerca disso aí. E, novamente, meus amigos, não se esqueçam de deixar aquele likezinho aqui embaixo, dar aquela cotovelada na inscrição e aquela voadora de dois pés no sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo do Stallone pra vocês aí. Até mais. E fomos, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho